Tem uma dinamite no seu carro, tem uma bomba, meu irmão, tá prestes a explodir, irmão. Chama a galera da SWAT, mano. Eu não tô falando sério, não. Mano, é sério, mano, não é brincadeira. Onde que tá? Debaixo do banco do motor, do passageiro, meu irmão. Tá na dinamite, me larga, viado. Viado, vai explodir, irmão. Não, irmão, isso aqui é o... Vai explodir. Tô vendo se isso daqui é bom mesmo, viado. Mano, tô falando pra você, viado. Isso que é morre, mano. Mano, já tô faturando a... Viado, tem três vidas, mano. Você só tem duas agora, mano. Acabei de perder uma, são três vidas, viado. Só você tem três vidas, mano. Vai, cara, tem que pegar as moedinhas. Isso, garoto. Retira, tira, tira, tira. Isso, garoto. E aí, você quer mais o quê? Tá, joga mais uma, só mais uma, viado. Vou jogar mais vinte pilinha, viado. Vinte pilinha, vou ver. Gostou do link? Não, o pai se fortaleceu, viado. Já que eu não posso ficar com a Gabs, eu vou fazer dinheiro, viado. Mano, é o que, é o que resta, mano. Você tem que fazer, percebeu? Eu não deixei de usar a aliança ainda, né? É o dinheiro que você tá usando a aliança ainda. Mas olha só. Eu vou fazer dinheiro, vai que fica rico, ela volta pra mim, né? Então, irmão, lhe fortaleci no link. Ok, ok. Agora, tá, vai. Começou, viado. Vai. Tira, 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 cara. Não, não é tira, tira. Ai, você já fez uma notinha aí, viado. Oxe. É, eu quero mais um pouco ainda, filho. Ó, você só tem duas vidas, mano. Ah, mãe, duas vidas eu consigo fazer mais triplo de dinheiro, filho. Então vai. Quando sobrar só uma vida, eu tiro, viado. Essa é a minha... Tira, 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 tira. Ai, viado, tira, tira. Tira. Sobrou uma vida, tirei. Dizendo e sim. Ó, apontando me de pila, viado. Toca aí. Só agradece, viado. Vai te fortalecer o grandão, né? Família, o link vai estar fixado no primeiro comentário, irmão. É jogo novo, família. O Sonic, mano, até o Tuba já começou a faturar. Você viu que o Sonic tá metendo... Mano, o Sonic tá metendo macho. Você já viu o jogo do Sonic? Vou pro Sonic depois. Caraca, 300 tá bom. Olha aqui. Família, eu tenho um bagulho pra resolver agora. Obrigado. Já tinha falado pra vocês. Leva o carro. Não, não precisa ser no posto. Leva lá na Agrolândia. Os caras lá estavam lavando melhor que no posto. Leva lá na Agrolândia pros caras lavar. E tira os bagulhos do porta-malas. Tira os bagulhos de tudo que se tiver ali. Deixa no barraco e leva. Tá bom. Não esquenta, ó. Tá, olha aqui. Não quero vocês dando volta pelo... Não, jamais. É, mano. Aqui, ó. Ó, a quebrada me avisa, viado. Não quero vocês dando volta pela quebrada aí. É daqui, direto pra Agrolândia. De lá, ui. Esquenta. Irmão, eu tenho um bagulho pra resolver agora. Depois eu não converso. O que você vai fazer? Não interessa, fi. Ó, a gente tem que pegar a cor da minha cueca pra você. Deixa aí, vinho. Vai lá, vai. Não esquenta. Depois eu volto, tá? Tá bom. Eu levo lá, eu trago limpinho. Não preciso trazer, não preciso esperar lá. Tá. Viado, tá de golfe. Cheguei só. Papo reto, irmão. Nós tá de golfe, correto? Já tira essa grana aí pra nós... Lógico. Tirar um... Vou postar mais vintão. Ah, viado. Não, não, viado. O bagulho, você é louco, irmão. Oxi. Irmão, e se você perder agora? Viado, nós tá... Irmão, você para pra pensar. Nós tá de golfe. Nós vai sair duro, liso. Ah, dá licença, irmão. O bagulho tá só vinte, né? Não, vinte pila, viado. Que também, se caso eu perder, se acontecer, eu perder. Tá, vai, tá, olha lá, ó. Tá ligado? Eu perdi vinte pila, mas já... Ah, mas aí já ganhou trezentão, né? Olha, já começou, fi. O lado é sempre igual. Jogou pro lado, aqui em cima você pula, ó. Pula... Ô, garoto, mano. Tem umas moedinhas. Você tá mandando bem no som, ninguém, fi. Olha ali. Ó, chama. Não, você tem que pular. Só tem que... Ai, cara. Tá com duas vidas só, mano. Ó. Pra se retirar, já vou retirar. Aparecer, retirar já. Pro lado, pro lado. Tira, tira, pô. Tira, tira, tira. Aqui é reta, aqui é reta, aqui é reta. Tira, tira. Tirei. Gato. Cento e noventa e oito reais, já. Com vinte pila, irmão. Celo, vai. Agora vamos lá. Vamos levar pra lá, pra esse trem. Ô, tchau. Tu tem que tirar os bagulhos primeiro, viado. Tem que tirar os bagulhos. Porque se deixar... Será que sim? Irmão. Nossa, a família ainda vai dar um rolê. Se eu chegar de golfe lá, será que a Gabi fica comigo? Irmão. Calma, cara. Cara, dá um tempo, cara. Dá um tempo, irmão. Ei, dá um tempo, viado. Se for dela voltar, ela vai voltar, mano. Fica calmo, tá bom? Agora vamos tirar as coisas pra poder levar esse carro pra lavar, mano. Se não... Ó. Vamos ver bolha se tem alguma coisa aí atrás. Ó, já tem que tirar esse aqui, porque se deixar, o lavador leva. É, viado. Ixi, tem mais meio mundo de coisa aqui. Corrê. Ah, merda. Não tem nada, viado. Ô, Tuba. Tem um bagulho aqui, achei um bagulho aqui. Tuba. Livro, viado. Tem um bagulho aqui, Tuba. Mensagem de esperança. Tuba, tem uma dinamite no carro, meu irmão. Quê? Uma dinamite no carro. Para de ser idiota, viado. É sério, mano. Cadê? Tá ali, ó. Cadê? Eu não vou tocar mais nessa bosta, não. Isso é uma dinamite, viado. Aonde? Tá aqui uma banana dinamite, caramba. Cadê? É sério, cara. Eu não tô brincando, mano. Esse aqui que eu desço do carro, pare de ser burro. Achei aqui a última. Ah, eu não. Convite pra vida. Convite pra vida? Convite pra morte aqui, ó. Sai daí, cara. Sai, sai. Eu não vou entrar nisso aí, não. Viado. Tem uma dinamite ali, mano. Ali no carro, velho. Aonde, cara? Ali. Tem uma bomba no carro, meu irmão. É sério, mano. Olha ali, ó. Não toca nisso, cara. Mano, manda o rádio pro Juan. Manda o rádio pro Juan. É sim, mano. Olha ali. É uma dinamite, a ponta vermelha, mano. É uma banana dinamite, viado. Manda mensagem pro Juan. Fala que tem uma bomba no carro dele, mano. Ô, patrão. Você tá na linha? Vou fechar isso aqui. Não bate a porta. Não bate a porta. Tá devagar, devagar, viado. Fala, fala. Tô na linha, tô na linha. Fala com ele. Mano, ele precisa vir rápido. Viado, você tá onde, viado? Você tá onde? Você tá onde? Você tá muito longe do beco? Matão, já tô aqui pra cima da quinta, já. Ah, não, viado. Ele precisa voltar urgentemente, tu, mano. Viado, você precisa voltar aqui no beco agora, cuzão. Agora, viado. Papo reto, mano. Nós achamos um bagulho aqui no golfe, viado. Não, viado. Eu falei que eu tenho um bagulho que tá resolvendo. Ele precisa voltar de novo no beco, mano. Tem uma dinamite no carro dele, viado. Ah, sei. Viado, tem uma dinamite no seu carro. Tem uma bomba, irmão. Tá prestes a explodir, irmão. Que dinamite, velho? Tá ficando louco, mano? Que isso é? Mano, corre aqui, viado. Não é brincadeira. Plantaram uma bomba no seu carro, viado. Alguém plantou uma bomba no seu carro aqui e querem a sua cabeça, viado. Bom, meu cusão. Demorou. Eu vou voltar, vou voltar, tá? Corre aí, viado. Vamos sair de perto, cara. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui de perto. Demorou, viado. Eu acho que o seu carro gênio vai explodir, viado. Vai sentir perto. Viado. Não vá pra perto do Golfo, mano. Criançada, não. Vão pra perto do Golfo ali que tem uma bomba dentro. E agora, viado? Viado, se explodir isso daí, eu tô suave, viado. Tá, que pariu, mano. Não é uma hora. Não pra casa não. Tem que esperar ele vir, viado. Esperar ele vir. O explodir vai acabar com o beco tudo, viado. O que vai acabar com o beco? Vai explodir só ali, viado. Tá, mano. Agora vamos esperar ele voltar, velho. Porque eu não vou tocar isso ali, não, mano. Tem uma bomba dentro do Golfo. Porra, cadê esse cara, mano? Pô, ele só tava na quinta aqui, mano. Já se passou esse maior tempão e nada desse cara, mano. Não, mano. Você vai esperar ele chegar, mano. Você é doido, cara? Ô, viado, porra. Onde é que você tá? O senhor é esse? Irmão, tem uma bomba pro seu carro. Dá a chave aqui onde? Não, não, não se aproxima, irmão. Mano, chama a galera da SWAT. Chama uma galera autorizada, mano. Aonde, cara? Aonde, mano? O carro tá aberto? Tô vendo? O carro tá aberto. A porta ficou aberta, mano. Corretamente que a gente bateu devagarzinho pra não... Mano, se você explodir isso aí... Como foi esses moleques aí, mano? Mano, tem uma banana dinamite, mano. Dinamite, viado. TNT, tá ligado? Né? Da ponta vermelha e tudo, mano. E aí, Fran? Aí tá. Tranquilo? Irmão, tem uma bomba no carro desse cara, mano. Uma bomba? Uma banana dinamite, mano. Pega esse papelão aí. Mano, chama... Viado, chama a galera da SWAT, mano. Mano, é sério, mano. Não é brincadeira, não. Onde que tá? Debaixo do banco do passageiro, meu irmão. Caiu a... A gente tava tirando as coisas pra poder levar pra lavação. E quando a gente tava... Caiu a lâmpada lá que tava no porta-luva aí, irmão. Não quebrasse a minha lâmpada, né, viado? Não quebrasse a minha lâmpada. Não quebrei a sua lâmpada, cara. Não quebrei. Só caiu no chão e... Mano... Viado, chama... Mano, chama a galera autorizada, viado. Não vou mexer. É, vou chamar a pau. Tá tomando a mão. Tá tomando a mão. Então essa pau vai explodir aí e não vai tudo pro caralho. Mas se você mexer vai explodir, viado. Isso é possível, viado. Só eu que tenho acesso a esse carro aí. Nossa, mano. Só eu que tenho acesso a esse carro aí. Eu vou lá com você, viado. Tuba. Qualquer coisa, mano, diz a mulher que eu amo ela, tá? Tem uma bomba no carro desse cara, mano. É sério, mano. Não é brincadeira, velho. Mano, eu tô falando sério, velho. Irmão, olha aqui. Vem aqui, vem. Se for trollagem, mano. Irmão, não é trollagem, velho. Fica puto, mano. Vou ficar puto? Tô falando sério. Gente, se afasta aí, por favor. Se afasta aí. Se afasta aí. Se afasta aí também, Tila. Se afasta aí, cara. Vai pra lá, Tia. Tá, ó. Tá aqui no franjo. Não, tá. Tá ali na frente, cara. Relaxa. Olha lá. Olha ali. Olha lá, viado. Olha ali, mano. Viado, não puxa essa porta, viado. Ah, viado. Viado, não faz isso, Juan. Tô usando é porra de bomba nenhuma, viado. Viado, você tá uma banana dinamite, mano. Não é banana dinamite. Me larga, viado. Viado, vai explodir, irmão. Ô, irmão, isso aqui é um sinalizador, otário. Meu Deus do céu. Olha aqui. Olha aqui. Viado, solta isso daí. Mano, você... Vai pra logo, viado. Tudo bagunçado. Eu não falei pra vocês terem. Isso aqui é um sinalizador, irmão. Sinalizador. Sabe o que é diferente? Mano, o que você tá fazendo com o sinalizador dentro do carro, irmão? Tem mais contato, mano. Eu tenho pra sinalizar a tua bunda daqui a pouco. Ô, irmão. Não, é que na lua que é, mano. Você bota um bagulho parecendo uma banana dinamite no carro e manda a gente sair do carro, pô. Mano, eu nem sabia onde é que isso aqui tava, irmão. Era pra estar... Tava embaixo do banco e caiu, sei lá. Tem outro. Diado. Diado. Diado, entendeu? Você viu o que esse cara fez? Irmão, se tu quebrou minha lâmpada, diabo. Irmão, não quebrou lâmpada, mano. É, não quebrou mesmo. Não quebrou mesmo. Deve ter quebrado. Que é meu xenon, viado. Dá licença. Dá licença. Que alívio, mano. Eu achei que hoje seria meu último dia no beco. Isso aqui é o sinalizador, mano. Mano, mas porque você não avisou, gente, tem um sinalizador lá no carro pra você não se assustar. Ah, aqui estourava. Estoura com a cara que saiu. E olha, deixa eu ver, então. Pega, estoura pra cima aqui o bagulho varrozão. Isso aqui não, viado. Ó, ó. Pra cima. Tá ligado? Pra cima. E aqui, ó. Você tira esse bagulho aqui. Depois eu explico como é que funciona, senão vocês vão fazer... Olha o carro saindo. Pra que me distense a merda aí. Não, pô. Não, não. Não avisa, mano. Pra os caras da lua verem, tá ligado? Não, não. Isso aí é bem palhaço, você. Se é parte de vocês, eu não ando sinalizando a minha, né? Caramba, isso aí é sacanagem, mano. Isso aí poderia ter avisado. E a gente agora assustou a galera toda aí. Gente, não se preocupe. É tranquilo, gente. É o sinalizador, tá? É. Poxa, aí fica difícil, cara. Eu vou guardar e vou esconder isso. Pô. Isso aí, não é, cara? Avisava, pô. Se nós saímos por causa da criança na rua e questionaram a SWAT, mano. Pô, eu não lembrava já. Vocês vão levar o carro ou não vão levar o carro? Ah, agora? Não é, agora. Agora vamos aqui, não tem mais bomba nenhuma. Mano. Você tá burro? Não tem bomba, viado. Vamos? Acho que ele fez isso pra trollar a gente, viado. Por quê? Fresco. Viado, você viu que ele tá de Audi? Sim, o irmão da Aranha. O bicho ficou pronto, tá? Tá cheio da porfa, tá cheio da grana. E nós andando de criou. E nós andando... Viado, não. Viado, as contas não estão batendo. Pois é. Você tá de Audi, você tá de Audi, de golf. E nós andando de criou, viado. É o irmão da Aranha. Nem no beco, nem no beco ele é, viado. Pelo amor de Deus. Vamos levar o carro ou não vamos levar o carro? É, a gente vai levar o carro. O irmão que vai levar. Pronto. Ó, o pai do perigo tá aberto. Ei, zero ligação pra mim, vou tá ocupado. Tá, 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 vai, vai. Vai-te embora, fresco. Mano, seguinte. Vamos esperar ele ir. A gente pega o carro e leva lá pro coisa, mano. Mas antes a gente vai dar uma volta na planta. Eu quero na Gabs. Hã? Que Gabs, irmão? Eu já falei. Calma, cara. Dá tempo ao tempo, irmão. Dá tempo ao tempo, cara. Porra, isso aqui, viado. Por quê? Nada não. Deixa isso pra lá. Você tem um... Tem um vermelhão aqui, viado. Não, viaja. Aqui, ó. A gente vai chupar aqui, viado. Não sei, mano. Meu peixe. Porque, mano, se você for fim. Tá, tá. Mano, você vai ou não vai? Aonde? Comigo levar o carro. Vamos embora. Mano, você tá falando em encher no saco, querendo ir atrás da Gabs? Encher no saco é você. Vamos logo, senão já... Tá, vamos, vamos. Mano, você vai entrar ali, você vai sossegar esse rabo, mas vai dar um rolé na planta, que depois eu levo o carro pra lavar. Você vai ser responsabilizador, galera. Não esquenta. Tá, vamos lá. E aí